Nesta quinta-feira, o ministro da Previdência Social esteve em Teresina para assinatura de um protocolo de intenções de cooperação técnica entre o INSS e o governo do estado do Piauí. A iniciativa busca viabilizar benefícios assistenciais, como aposentadorias, auxílio por incapacidade, além de outros serviços. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, está em Teresina e nesta quinta-feira, juntamente com autoridades e com o governador em exercício do Piauí, participaram de uma solenidade para assinatura do protocolo de intenções para um acordo de cooperação técnica entre o INSS e o governo do Piauí. A gente tem hoje nove municípios do estado, mais de 240 municípios do Piauí, que tem a perícia presencial. Então, quando a gente começa a trabalhar com essa forma, usando a tecnologia, a gente mais do que dobrou já a nossa capilaridade aqui no estado. A gente espera, com essa visita, que o Piauí receba investimentos na área da Previdência Social e que demonstre todo o interesse que o governo federal tem nessa área tão sensível para Teresina e para o Piauí. A cerimônia aconteceu no prédio da gerência executiva do INSS, em Teresina. Na oportunidade, a prefeita de Esperantina também assinou um protocolo de intenções com a Previdência Social. Nós iremos receber mais de 23 municípios de pessoas que precisavam, precisam se aposentar e estar nessa grande lista de espera. E agora vai melhorar cada vez mais a vida dessas pessoas. Um acordo para que entidades parceiras tenham acesso aos serviços previdenciários. E auxiliem à população. Assim explicou o ministro da Previdência Social. A intenção é utilizar os postos que o governo do estado já tem para vários serviços e estender eles ao serviço do INSS. Você tem muitos estados brasileiros, eu tenho feito isso em todos os estados, principalmente no Nordeste, que é onde eu tenho a maior dificuldade, principalmente na fila da perícia, de você ter serviços públicos que precisam ser conectados, precisam ser somados para melhor atender a população. A vinda do ministro da Previdência Social, a Teresina, impacta muito no trabalho que ele vem desenvolvendo para desafogar as filas do INSS. Além disso, o acordo traz vários serviços para a Previdência Social. Eu penso que o INSS, hoje aqui nós temos praticamente 25% da população do estado, o Piauí, que tem algum tipo de benefício da Previdência Social. Então, olha quantas pessoas podem ser melhor atendidas. Olha, aqui o Piauí está avançado nesse departamento. O governo do estado já consulta muita gente através da internet. Deve ser viabilizado requerimentos de benefícios assistenciais, como aposentadorias e auxílios por incapacidade. Além de atualização cadastral, emissão de extratos e outros serviços de consulta que serão ofertados pelo INSS. Além de discussões de melhorias de atendimento e diminuir o tempo de espera, que é o principal pedido da população, a gente também espera trazer o INSS mais próximo ao segurado. Principalmente com esses acordos de cooperação técnico. Então, a gente vai levar o INSS cada vez mais próximo ao segurado. E também, onde houver também a condição de houver perícia conectada, que já foi falado pelo ministro, nós também vamos implementar para trazer a perícia mais próxima ao segurado também. A gente já reduziu mais da metade do tempo de espera dos benefícios previdenciários no Nordeste. No país, o número do ministro já tem divulgado que a gente já está batendo menos de 40 dias de média de tempo de espera para concessão, para análise. E a gente está buscando isso aqui no Nordeste. A maior parte do gasto público da União é exatamente com a Previdência. Isso é reflexo também da demanda, da quantidade de pessoas que precisam tanto da aposentadoria, não só da aposentadoria na realidade, mas também de outros benefícios de assistência mesmo, pessoas que têm algum tipo de deficiência, recebem benefícios, além de outros beneficiários.